Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Top Dicas. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como substituir o áudio de um vídeo e trocar por outro. Ideal para quem quer tirar um áudio original de um vídeo qualquer e colocar uma música, por exemplo. Então tá, eu estou aqui com o meu programa aberto já que é o Sony Vegas 12. Versão 12. Estou com aqui os arquivos, estou com a intro, com a música original dela. E também estou aqui com o tema de Super Mario 64. Vamos colocar esse tema do Super Mario nesta intro. Então vamos clicar e arrastar aqui o vídeo para a minha linha do tempo no Sony Vegas. E vamos fazer a mesma coisa com o MP3. Então repare que aqui a intro está com um efeito aqui, um efeito sonoro, mas não tem música. Então a gente, para facilitar o exemplo aqui, a gente vai retirar esse efeito sonoro e vai colocar a sua música. Beleza? Então vou dar um clique com o botão direito. Aqui na faixa de áudio, vou apontar para a group. Tá vendo aqui? E clicar em Remove From. Ou eu posso simplesmente apertar a letra U, que ele vai fazer a mesma coisa. Beleza. Repare que agora, veja só, ele desvinculou o áudio do vídeo. Aí eu posso vir aqui e dar um Delete. Se eu apertar a tecla Delete, ele vai fazer a mesma coisa que isso aqui. Beleza. Agora eu venho aqui. Venho aqui e vinculo. Vinculo o áudio que eu quero colocar com o vídeo. Repare. Beleza. Só que repare que ele está... Ele não está associado ainda ao áudio. Se eu quiser agrupar os dois, eu posso fazer isso daqui. Eu seleciono os dois. Venho aqui e seleciono o vídeo. Seguro o Ctrl. E seleciono o áudio. Repare que os dois estão selecionados. Aí eu venho, dou um clico no botão direito no áudio. Vou lá em Group. E escolho a opção Create New. Ou simplesmente aperto a tecla G do teclado. Cliquei. Repare que agora os dois não estão selecionados. E ele, para onde que um vai e o outro vai também. Já está vinculado. Agora o próximo passo é renderizar o vídeo. Aí eu seleciono a parte que eu quero renderizar. Venho aqui. Escolho a opção. Vídeo renderizado. Vai salvar na minha área de trabalho aqui. Salvar. Rendering completed. Beleza. Repare que ele já terminou de renderizar. Agora vamos executar o vídeo para ver como ficou. Está aqui o vídeo renderizado. Beleza então. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe uma pergunta aí nos comentários. Não esqueça de dar like no vídeo caso você tenha gostado. Caso tenha te ajudado. Adicionei os favoritos. Caso esse vídeo pode vir a ser útil para você futuramente. Até mais então. E até o próximo vídeo. Tchau.